Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à defesa de mestrado da Amanda Malini Rocha Salles. Eu queria, antes de começar, já agradecer a banca, o professor Josimar, que aceitou, a professora Stefânia, respectivamente, da Federal do Ceará e da Federal de Goiás. Obrigada, viu, pelo convite. Bom, vamos passar, então, para a apresentação. Amanda, você tem 40 minutos para a apresentação e depois a gente passa para a erguição da banca. Boa apresentação. Obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Amanda Malini e hoje eu vou apresentar a minha dissertação intitulada Desenvolvimento de Sistemas Não Estruturados para o Controle da Liberação de Potenciais Ativos Repelentes sobre o hipocéfalos sanguíneos sensulado. Esse projeto, ele foi orientado pela doutora Thais Gratieri com coorientação do doutor Breno Noronha. Então, quem é o hipocéfalos sanguíneos? É uma espécie de carrapato popularmente conhecida como carrapato do cão e que é reservatório de inúmeros patógenos que atingem os cães e os humanos. O hipocéfalos sanguíneo, os carrapatos dessa espécie, eles pertencem à família isoxidide. Eles são pequenos, apresentam coloração marrom e, assim como todos os outros carrapatos, eles são hematófagos obrigatórios, ou seja, precisam de sangue para se alimentar. Os carrapatos dessa família, da família isoxidide, eles também são conhecidos como carrapatos duros devido à presença de um dorso esclerotizado. O hipocéfalos sanguíneos é uma espécie de trioxina, ou seja, ao longo do ciclo de vida, ele precisa de três hospedeiros para realizar a equidise, que é o crescimento. Então, passando de ovo para larva, de larva para ninfa e de ninfa atingindo a fase adulta. Como eu falei antes, o hipocéfalos sanguíneos é o reservatório de inúmeras doenças que atingem os carrapatos. Então, o hipocéfalos sanguíneos, ele pode transmitir a babesiose, a erliquiose, a febre maculosa e alguns estudos indicam que o hipocéfalos sanguíneos também possa transmitir a leishmaniose visceral. Todas essas doenças, elas são fatais para os cães se não tiver o tratamento adequado. Apesar da predileção do hipocéfalos sanguíneos por cães, a transmissão de patógenos para humanos é bem documentada. Então, o hipocéfalos sanguíneos, ele pode transmitir duas doenças para os seres humanos. A febre maculosa, que é uma doença de notificação compulsória pelo SUS, pela alta letalidade dessa doença. E a febre hemorrágica do Kong da Crimea, que é uma doença que atinge mais os países da Europa, da África e da Ásia. É uma arbovirose causada pelo vírus nairovírus. E é uma doença de alta mortalidade porque não tem tratamento específico. Então, como prevenir as doenças causadas pelo carrapato e hipocéfalos sanguíneos? Então, a melhor forma de prevenir as doenças transmitidas por carrapato é prevenindo o contato. E previne-se o contato com o carrapato pela aplicação de repelentes nas roupas e na pele. O DIT, ou o DET, é a substância repelente mais utilizada e é considerada o padrão ouro. Apesar do DIT ser considerado o padrão ouro, ele não é um repelente chamado de ideal. O que seria um repelente ideal? É aquele que não é tóxico, não apresenta irritabilidade cutânea, não deixa resíduo oleoso sobre a pele, não causa danos às vestimentas, tem efeito duradouro e é economicamente viável. O DIT pode ser absorvido pela pele e, por isso, os estudos recomendam que o uso deve ser evitado por gestantes e crianças pelos riscos de efeitos adversos. Aqui eu trouxe mais um panorama sobre o DIT, mas também tem outras duas substâncias repelentes muito utilizadas, que é a permetrina, que é para ser utilizada sobre as roupas e, em contato com a pele, a permetrina pode levar à toxicidade dérmica e ocular. E a outra substância muito utilizada é a piperidina, também conhecida como picaridina ou icaridina, que é para ser usada, que é um repelente de uso tópico, que pode causar dermatite. Como alternativa a esses repelentes, tem-se o timol, que é um monoterpenofenólico presente no óleo essencial de uma grande variedade de espécies vegetais e, em sua maioria, da família Lamiace, como, por exemplo, o tomilho, o qual é a fonte primária do timol. O timol se apresenta como um cristal incolor ou transvúcido, possui um forte odor herbal e um sabor pungente. Ele é solúvel em álcoois, em soluções orgânicas e em outros solventes orgânicos. Ele é pouco solúvel em água e é conhecido por ser uma substância volátil, apresentando ponto de fusão entre 49 e 51 graus Celsius. Das várias propriedades farmacológicas que o timol apresenta, eu vou destacar aqui a ação do timol sobre artrópolis. Então, o timol tem atividade acaricida sobre larvas e ninfas não engurgitadas e engurgitadas do hipocefalo sanguíneo. O que significa não engurgitadas? Significa que essas larvas e essas ninfas estavam cheias de sangue. O timol também danifica o órgão de oviposição das fêmeas engurgitadas, atrapalhando, então, com o ciclo, com a reprodução desse carrapato. O timol também tem atividade acaricida sobre outras espécies de carrapatos, como o hipocefalos micrópolis, que é conhecido como carrapato de boi, e sobre o amblioma cargenense, que é conhecido como carrapato estrela. E também tem atividade repelente sobre carrapatos das espécies ixóides rícinos, hipocefalos anulatos e hipocefalos micrópolos. O timol também tem atividade larvicida e repelente sobre o mosquito Aedes aegypti. Como eu falei anteriormente, lá na parte do timol, ele é uma substância muito volátil. Então, como contornar a volatilização do timol? Por meio das nanocápsulas poliméricas, que são sistemas vesiculares menores que mil nanômetros e que confinam fármacos em sua cavidade. A estrutura básica de uma nanocápsula polimérica é a seguinte. Então, é uma estrutura revestida na superfície com polímero e no interior desse sistema vesicular contém um núcleo e nesse núcleo está contido o fármaco, o fármaco disperso nesse núcleo. As nanocápsulas poliméricas, elas conferem estabilidade ao fármaco, elas controlam e o retado a liberação do fármaco e protegem o fármaco da degradação induzida por luz, temperatura, pH, enzimas e outros fatores. Dentre os polímeros mais utilizados para aplicação tópica da nanocápsula polimérica, está a policaprolactona, que é um polímero semicristalino, biodegradável e biocompatível. E por causa dessa biocompatibilidade, a policaprolactona é usada em inúmeras áreas da medicina e também da engenharia. Junto com os polímeros, as ciclodextrinas, elas são os materiais mais empregados para encapsular substâncias voláteis. As ciclodextrinas são materiais simples, relativamente baratos e bem-sucedidos na encapsulação de compostos voláteis. As ciclodextrinas, elas possuem o formato de conitoróide ou toroidal e esse arranjo diferenciado, ele permite a encapsulação de moléculas no interior dessa estrutura. E com a encapsulação da molécula convidada do ativo nessa estrutura, as ciclodextrinas podem aumentar a solubilidade do ativo, pode controlar a liberação de compostos voláteis, melhorar a estabilidade, diminuir a irritação na pele, retardar ou suprimir reações químicas como fotólise, oxidação e hidrólise que podem degradar o ativo. O objetivo geral do projeto é desenvolver nanocápsulas poliméricas para o controle da liberação de compostos com atividade repelente sobre o hipocefalo sanguíneo. Os objetivos específicos são desenvolver nanocápsulas de policaplactona contendo timol, caracterizar as nanocápsulas obtidas quanto ao diâmetro hidrodinâmico, potencial zeta, índice de polidespressividade, pH, eficiência de encapsulação e teor de fármaco, avaliar o perfil de liberação in vitro da formulação desenvolvida, avaliar a permeação passiva in vitro por meio da pele de porco intacta, seguindo modelos de penetração de células do tipo FRANS adaptadas e a retenção na pele por meio da técnica do tape strip, e analisar o potencial repelente da formulação desenvolvida sobre as ninfas de hipocefalo sanguíneos sem sulato. Então, começando com a metodologia, a primeira parte, então, foi o preparo da nanocápsula polimérica. E essa nanocápsula polimérica, elas foram produzidas pela técnica de deposição interfacial do polímero pré-formado, também conhecido como nanoprecipitação. Então, a primeira parte foi preparar a fase orgânica. Na fase orgânica, foram adicionados 0,025 grama de timol, 0,1 grama de policaprolactona, 0,04 grama de spon-60, 0,12 grama de triglicerídeo capílico. Todos esses recipientes e o ativo, eles foram solubilizados em 25 ml de acetona. A segunda parte, então, foi preparar a solução etanólica, contendo 0,231 grama de 2-hidroxopropil-becaciclodextina e 0,03 grama de lecitina de soja. Todos esses recipientes, eles foram adicionados em, foram solubilizados em 5 ml de etanol. Um detalhe aqui é que a ciclodextina e o timol, eles foram adicionados em proporção equimolar. E, por fim, então, foi preparado a solução aquosa, contendo 0,08 grama de polisorbato 80, o qual foi solubilizado em 50 ml de água ultrapura. Todas essas fases, elas ficaram sob agitação até a solubilização completa dos seus componentes. Então, como que aconteceu de fato o preparo da nanocápsula polimérica? Então, a solução etanólica, ela foi adicionada à fase orgânica e essa mistura, ela ficou sob agitação ali por um tempo, por alguns minutos. Depois, essa mistura, ela foi adicionada à solução aquosa por gotejamento. No final, essa suspensão formada, ela ficou sob agitação por 24 horas. Depois de 24 horas, a suspensão, ela foi concentrada em roto evaporador, né? Concentrando, então, essa suspensão e retirando os solventes orgânicos. No roto evaporador, então, foi utilizada a temperatura de 35 graus Celsius, com a pressão de 43 milibar. Depois disso, com a suspensão de nanocápsula já pronta, uma parte dessa suspensão foi armazenada na geladeira na temperatura de 4 graus Celsius e outra parte foi armazenada na estufa à temperatura de 40 graus Celsius para fazer, então, o estudo de estabilidade. Então, essas duas amostras que foram armazenadas na geladeira e na estufa, elas foram avaliadas no primeiro dia de preparo, que eu chamei aqui de D0, e após 7, 15, 30, 60 e 90 dias. Então, o estudo de estabilidade, ele foi feito por 90 dias. Dos parâmetros avaliados foram o diâmetro hidrodinâmico, o índice de polidispersividade e o potencial zeta, os quais foram analisados pela técnica de espalhamento de luz dinâmica. E, para isso, a nanopartícula foi diluída com água ultrapura na proporção 1 para 100, volume por volume. O outro parâmetro avaliado foi o potencial de hidrogênio, o pH. E os últimos parâmetros avaliados foram a eficiência de encapsulação e o teor de timol. Como é que foram calculados esses dois parâmetros? A eficiência de encapsulação, o cálculo da eficiência, ele funciona dessa forma. O fármaco total menos o fármaco livre sobre o fármaco total. A eficiência de encapsulação, ela é dada em porcentagem. O que seria o fármaco total? O fármaco total, ele é o resultado da diluição da nanocápsula polimérica, da suspensão diluída com etanol, na proporção 1 para 9, volume por volume. Já o fármaco livre, ele é o filtrado obtido da centrifugação de 1 ml da nanopartícula no vivispim a 3.000 rpm por 20 minutos. E aí, uma vez preparado o fármaco total e o fármaco livre, é feita a quantificação do timol nessas amostras por meio do HPLC. Então, a quantificação do timol, ela foi feita através de uma metodologia previamente validada, utilizando a coluna C18, a fase móvel acetonitrile e água na proporção 65 por 35, volume por volume, com vazão de 1,5 ml por minuto, a temperatura de 50 graus Celsius, com detecção no V de 278 nanômetros e com volume de injeção de 30 mitolitros. Essa mesma metodologia, ela foi utilizada para quantificar o timol nos estudos de permeação e de liberação em vítulo. E o teor de timol, ele foi calculado da seguinte maneira, o fármaco total sobre a concentração teórica. Aqui, para o cálculo da concentração teórica, foi utilizado a massa do timol, utilizado para o preparo da nanopartícula e o volume da suspensão de nanopartícula após a rota evaporação. Na análise estatística, então, para avaliar os parâmetros do estudo de estabilidade da nanopartícula armazenada na geladeira e armazenada na estufa ao longo do tempo, foi utilizado o teste 2A ANOVA. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão e o nível de significância igual a P menor do que 0,05. Foi utilizado aqui o software GraphPad Prisma. Vamos, então, aos resultados do estudo de estabilidade. Então, durante os 90 dias de estudo de estabilidade, não foram observadas alterações no aspecto e na coloração da suspensão de nanocápsula polimérica. Então, durante os 90 dias de estudo, a nanocápsula polimérica, ela se manteve, a suspensão, ela se manteve com a coloração branca, um branco leitoso, sem a presença de corpos estranhos, de depósitos ou turvação. Aqui eu trouxe um panorama geral de como que estava a nanopartícula no primeiro dia de análise. Então, o tamanho da nanopartícula no primeiro dia de análise foi igual a 195,75 mais ou menos 0,55 nanômetros. O PDI foi igual a 0,20 mais ou menos 0,0. O potencial zeta foi igual a menos 20,56 mais ou menos 0,35 milivolts. O pH foi igual a 4,7 mais ou menos 0,0. O rendimento foi igual a 97,90 mais ou menos 0,19%. E eficiência de encapsulação foi igual a 80,14 mais ou menos 0,08%. Se vocês perceberem aqui, eu não coloquei teu ditimol, eu coloquei em rendimento. Por quê? Porque o que a gente tem no primeiro dia de análise é o rendimento. E nos dias subsequentes, então, no sétimo dia de análise, no décimo quinto dia de análise, o que se tem é o teor do fármaco. Então, analisando esses parâmetros separadamente, então, aqui nessa tabela mostra o diâmetro hidrodinâmico e o índice de polidispersividade das amostras armazenadas na geladeira e armazenadas em estufa. Antes de explicar os resultados para vocês, eu quero falar de alguns detalhes dessa tabela aqui. Onde tem esse asterisco, significa que essa amostra apresentou diferença significativa comparado com o D0. Onde tem a letra A, significa que essa amostra, nesse determinado dia, essa amostra armazenada na estufa, nesse determinado dia, apresentou diferença significativa comparado com a amostra na geladeira. E onde tem essa letra B, significa que o contrário. Então, essa amostra na geladeira, ela apresentou diferença significativa comparado com a amostra na estufa. Então, vamos aos resultados. Começando, então, pela amostra armazenada na geladeira, o que se observou é que o tamanho da nanopartícula, ele reduziu ao longo dos dias de análise, mas foi uma redução bem leve e não houve diferença significativa nos dados analisados. A nanopartícula armazenada na estufa também apresentou uma redução do tamanho, no geômetro hidrodinâmico. Porém, aqui, apresentou diferença significativa comparado com a amostra no D0. No D90, no último dia de análise, o tamanho da nanopartícula armazenada em estufa foi igual a 134,80, mais ou menos 0,60%. Em relação ao PDI, tanto para a amostra mantida na geladeira, quanto para a amostra mantida na estufa, o PDI se manteve ali em torno de 0,2. O que é o PDI? O PDI diz a respeito, então, da distribuição do tamanho das partículas. Então, quando o PDI fica entre 0,1 e 0,25, quer dizer, então, que a distribuição do tamanho das partículas é homogênea. Então, todas ou a maioria das nanopartículas apresentam o mesmo tamanho. Agora, quando a distribuição, quando o PDI é maior do que 0,5, a distribuição do tamanho das partículas é heterogênea. Então, significa que tem nanopartículas com diferentes tamanhos numa mesma amostra. No caso aqui das nanopartículas apresentadas nesse estudo, o PDI teve a distribuição homogênea. Comparando esses resultados com outros estudos que desenvolveram nanocápsulas poliméricas revestidas com policápio lactona por nanoprecipitação, observa-se uma similaridade entre os resultados, entre o tamanho e em relação também ao PDI. Passando, então, para o potencial Z, o potencial de hidrogênio, o pH das amostras armazenadas em geladeira ao longo de 90 dias, começando mais uma vez pela geladeira, o que se observou aqui na geladeira, da amostra armazenada na geladeira, foi que, ao longo do estudo de estabilidade, houve uma singela redução do potencial Z. Já em contrapartida, na amostra armazenada em suva, também houve uma redução do potencial Z, porém bem mais pronunciada. Então, no último dia de análise do potencial Z da amostra geladeira, esse potencial Z foi igual a menos 19,33, mais ou menos 0,25 milivolts, enquanto que o da estufa foi igual a menos 14,26, mais ou menos 0,15. A literatura descreve que nanopartículas com potencial Z acima de mais 30 milivolts ou menos 30 milivolts são consideradas mais estáveis. Com base nos dados apresentados pelas nanopartículas nesse estudo, pode-se dizer que elas são moderadamente estáveis. Então, o potencial Z, essa questão dele ser mais ou menos negativo, é muito influenciado pela composição, pelos componentes da nanopartícula. No caso aqui, o potencial Z negativo, ele é devido à presença do polissorbato 80, mais especificamente, os componentes estruturais presentes, as características estruturais do polissorbato 80, e devido também à presença do ácido fosfatídico, que está contido na lecitina. Então, por causa desses dois componentes, o potencial Z ficou negativo. E a literatura também descreve, para aplicação tópica, tanto nanopartículas com potencial Z negativo, quanto nanopartículas com potencial Z positivo. Em relação ao pH da amostra armazenada na geladeira, ele se manteve estável durante todo o estudo de estabilidade. Porém, para a amostra armazenada na estufa, o pH reduziu, então a suspensão ficou mais ácida. E no final da análise, no dia 90, o pH foi igual a 3,8, mais ou menos 0,05. A literatura descreve que essa faixa de 3 a 7,5 é usualmente encontrada em nanocápsulas produzidas por nanoprecipitação. O pH é uma característica determinante para a estabilidade e para o uso de uma formulação tópica. No caso, o ideal é que para uma formulação tópica, o pH seja levemente ácido, como apresentado, pela nanopartícula armazenada na geladeira. Então, como eu tinha falado para vocês, o pH da amostra armazenada em geladeira, ele se manteve estável durante todo o estudo de estabilidade. E a manutenção da amostra, da amostra mantida na geladeira, demonstra não haver degradação significativa da policápula lactona. E isso é um indício de que o timol se manteve encapsulado durante todo o estudo de estabilização, de estabilidade. Agora, explicando o porquê da redução dessa amostra, da redução do pH da estufa, isso pode ser explicado por dois fatores. da hidrólise da policápula lactona e pela auto-oxidação do polissorbato. Então, com a hidrólise da policápula lactona, tem-se a liberação de grupos carboxílicos, que reduzem o pH e também podem reduzir o potencial zeta. Então, a hidrólise da policápula lactona, ela pode explicar por que a amostra armazenada em estufa apresentou a redução do potencial zeta. O outro motivo também pelo qual o pH pode ter reduzido é a auto-oxidação do polissorbato 80. Então, durante a degradação desse recipiente, tem-se a formação de diferentes compostos com características ácidas. Outro detalhe importante é que a auto-oxidação ela ocorre mais rapidamente na temperatura de 40 graus. E foi justamente a temperatura em que a amostra armazenada em estufa ficou mantida. O último parâmetro analisado, então, no estudo de estabilidade foi o teor de timol e a eficiência de encapsulação. Como eu tinha falado antes para vocês lá na metodologia, para calcular o teor de timol, eu preciso da concentração teórica. E no caso, a concentração teórica de timol na nanopartícula foi igual a 555,55 microgramas por ml. O que seria o teor de timol e a eficiência de encapsulação? Então, o teor de timol, ele leva em consideração todo o timol que eu tenho presente na formulação, ele encapsulado ou não. A eficiência de encapsulação, ela leva em consideração, ela é a porcentagem que se refere à quantidade de timol encapsulado na nanocápsula, que está dentro, então, da nanocápsula. Vamos, então, aos resultados. Começando de novo pela amostra armazenada na geladeira. Então, foi observado que durante os 90 dias de análise do estudo de estabilidade, o teor da amostra armazenada na geladeira, ele apresentou uma redução. E em comparação com o D0, da amostra D7 até o D90, elas apresentaram diferença significativa comparado com o D0. Essa redução também foi observada na amostra armazenada na estufa, porém, aqui, uma redução bem mais pronunciada. Tanto que, no último dia de análise, o teor de timol dessa amostra, ele cai em aproximadamente, tem uma redução de aproximadamente 72%. Enquanto que da amostra armazenada na geladeira, a redução do teor de timol foi de 16%. E esse decaimento do teor de timol, da amostra armazenada na estufa, ele corrobora com a redução do pH. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que a redução do pH, ela pode ser devido à hidrólise da policápio lactona. Então, pode ter acontecido a ruptura da policápio lactona desse polímero que reveste a nanocápsula polimérica. E assim, o timol, ele foi liberado para o meio. E como essa nanopartícula, essa suspensão, ela estava armazenada em estufa, aconteceu a volatilização do fármaco. Então, causando essa redução no teor. Em relação à eficiência de encapsulação da amostra armazenada na geladeira, em relação à eficiência de encapsulação da amostra armazenada em geladeira, a eficiência se manteve ali, então, em 80% durante todo o estudo de estabilidade. E já para a amostra armazenada na estufa, a eficiência de encapsulação, ela reduziu um pouquinho. Então, lá no último dia de análise, a eficiência de encapsulação da amostra armazenada em geladeira foi igual a 72,48, mais ou menos 0,12%. Mas o que a gente observa aqui, que no geral, a eficiência de encapsulação, ela foi muito boa. E isso pode ser explicado pela presença do timol, que é um ativo hidrofóbico. E os ativos hidrofóbicos, eles tendem a se concentrar na nanocápsula polimérica. E com a adição do óleo no núcleo, então, no caso aqui foi adicionado o triglicerídeo caprílico, a tendência é da eficiência de encapsulação ser maior. Comparando, então, a eficiência de encapsulação com outros nanossistemas contendo timol, o que a gente observa é que a eficiência de encapsulação obtida por esse presente trabalho, ela foi superior a desses estudos aqui mostrados. Então, por exemplo, em nanocápsulas de caseína contendo timol, a eficiência de encapsulação foi igual a 25,74%. Em nanopartículas de timol revestidas com quitosana, a eficiência de encapsulação foi igual a 66,6%. Já em nanopartículas poliméricas de timol revestidas com etilcelulose e etilcelulose, a eficiência de encapsulação foi igual a 43,53%. Então, eu trouxe esses estudos aqui para mostrar para vocês que as nanocápsulas poliméricas desenvolvidas nesse estudo tiveram a eficiência de encapsulação maior do que em outros nanossistemas contendo o timol. Passando, então, para a análise morfológica, a morfologia da nanocápsula polimérica foi analisada por microscopia eletrônica de transmissão. E para isso, a suspensão de nanopartícula foi diluída com água ultrapura na proporção de 1 para 20 volume por volume. Então, nessas duas imagens aqui estão representadas a análise morfológica das nanopartículas, né, analisadas por microscopia eletrônica de transmissão. Então, o que é possível observar aqui é que as nanopartículas, as nanocápsulas poliméricas, elas obtiveram o tamanho em formato esférico. E o tamanho dessas nanopartículas nessas imagens analisadas por microscopia está de acordo com o tamanho obtido pela técnica de espalhamento de luz dinâmico. Esse formato esférico apresentado pelas nanocápsulas poliméricas aqui, ele está em conformidade com outros estudos de nanocápsulas poliméricas. Agora, em relação à liberação em vidro. Então, para a liberação em vidro foram utilizadas células de Franz adaptadas. A estrutura das células de Franz adaptadas é a seguinte, elas possuem um compartimento doador que é onde é colocado a amostra e um compartimento receptor que é onde é colocado a solução receptora. Entre o compartimento doador e o compartimento receptor é adicionada uma membrana de celulose. Como que funciona, então, o teste de liberação em vidro? Então, nesse teste, nesse estudo, foram utilizadas duas amostras. A suspensão de nanopartícula e um controle. O controle aqui, no caso, foi o timol diluído em SDS a 0,5% na mesma concentração da nanopartícula. Então, o controle utilizado aqui, ele tem a mesma concentração de timol da nanopartícula. Essas amostras, elas foram analisadas em quinto aplicado. Então, essas amostras, elas foram adicionadas no compartimento doador. doador, foi utilizado 1 ml de cada uma dessas amostras. E no compartimento receptor, foi adicionado 15 ml de dodecil sulfato de sódio a 0,5% da SDS. Então, essas células de Frans, elas ficaram sob agitação a 500 RPM a 36 graus Celsius. Então, foi feita a coleta do meio receptor de hora em hora até completar 12 horas e depois foi feita uma última coleta em 24 horas. Em cada uma dessas coletas do meio receptor, foi feita a imediata reposição da solução receptora. A análise das amostras foi feita por HPLC por aquela metodologia que eu mostrei já anteriormente. Vamos, então, aos resultados. Então, aqui tem um gráfico mostrando o perfil de liberação in vitro das amostras. Em cinza mostra, então, o perfil de liberação do controle e as barras em preto mostram a liberação, o perfil de liberação da nanocápsula polimérica. Então, ao longo de 24 horas de experimento, o controle liberou 97,09, mais ou menos 1,5% de timol, enquanto que a nanocápsula polimérica liberou 68,59, mais ou menos 2,34% de timol. Então, o que foi observado aqui é que a nanopartícula liberou menos timol do que o controle. isso pode ser explicado pela presença da policaprolactona, mais especificamente pela hidrofobicidade e pela cristalinidade que esse polímero apresenta, os quais previnem a difusão do fármaco para o meio. O que que seria essa cristalinidade da policaprolactona? Então, como eu falei para vocês lá na contextualização, a policaprolactona ela é um polímero semicristalino. O que que significa ser semicristalino? Então, a policaprolactona ela apresenta uma região amorfa, uma região desorganizada e apresenta uma região cristalina, uma região organizada. Então, pensando numa nanopartícula polimérica revestida por policaprolactona no meio aquoso, o que que acontece? Então, o meio o meio aquoso ele tende a se difundir com mais facilidade pela região amorfa porque é uma região mais desorganizada. Então, esse meio ele tem mais facilidade de difundir na região amorfa. Amorfa, mas só que quando esse meio ele chega na região cristalina a difusão ela é muito mais difícil. Por quê? Porque essa região cristalina ela é mais organizada. Então, o meio aquoso ele é mais difícil de se difundir na região cristalina. E é por esse motivo aqui que a policaprolactona ela previne a difusão do fármaco para o meio. O outro motivo também que pode explicar esse perfil de liberação prolongado apresentado pela nanocápsula polimérica é a presença do triglicerídeo capérico no preparo da nanocápsula. Então, o triglicerídeo capérico ele permite que os fármacos hidrofóbicos como o timol fiquem concentrados mais no núcleo. E isso dificulta então a liberação desses fármacos do fármaco para o meio. Então, como já falado a nanocápsula polimérica ela apresentou o perfil de liberação prolongada. e pensando na aplicação dessa nanocápsula polimérica em uma formulação repelente isso é muito interessante. Por quê? Porque vai diminuir a necessidade de reaplicação e vai e consequentemente vai reduzir a exposição a doses excessivas que podem causar efeitos adversos. Falando então do estudo de permeação em vidro para esse estudo foram utilizadas orelhas de porco orelhas de porco que foram adquiridas em um abatedouro local essas orelhas elas foram limpas foi retirada a pele essa pele foi limpa e essas peles foram armazenadas em congelador antes do estudo de permeação para inativação de enzimas que pudessem atrapalhar com o estudo de permeação. A permeação ela funciona de forma bem parecida ali com a liberação. Então também foram utilizadas células de frãos adaptadas a diferença é que entre o meio entre o compartimento doador e o compartimento receptor foi colocada a pele de porco então foram utilizadas duas amostras a suspensão de nanocápsula polimérica e a solução controle aqui a solução controle foi o timol diluído em água ultrapura o controle na mesma concentração então da suspensão de nanopartícula então foi adicionado 1 ml dessas amostras no compartimento doador e no compartimento receptor foram adicionados 15 ml de uma solução de tampão fosfato PH7 com SDS a 0,5% e foi feito em quintuplicata também para cada amostra então as células de frãos elas foram mantidas sobre a agitação a 500 RPM a 36 graus Celsius por duas horas e ao final da permeação foi realizado o tape strip como que funciona o tape strip então a pele de porco foi retirada lá das células de frãos e foi presa em uma placa de isopor então sobre essa pele de porco foram colocados 15 pedaços de fita para a completa remoção do extrato córneo em seguida assim que foi feita a retirada do extrato córneo foi feita a remoção do folículo piloso então foi adicionada uma gota de cola de cianacrilato sobre a pele e em seguida foi colocada um pedaço de fita sobre a gota essa fita ela foi pressionada sobre a pele para poder espalhar a gota pela pele de porco e após um minuto essa fita foi retirada fazendo como se fosse uma depilação para remover os folículos pilosos por fim então a pele remanescente a pele que sobrou foi picotada com o auxílio de uma tesoura cirúrgica e então as fitas e as peles remanescentes foram colocadas em vaios e as amostras elas ficaram sob a agitação a 500 RPM por 12 horas imersas em 5 ml de etanol de metanol o metanol aqui ele é o solvente extator que vai recuperar o timol presente nas fitas e na pele remanescente as amostras então elas foram filtradas depois de 12 horas elas foram filtradas e analisadas em HPLC utilizando aquela mesma metodologia para a quantificação do timol a metodologia utilizada ela já foi que eu tinha falado antes ela foi previamente validada e nessa metodologia a recuperação de timol no estatucórnio no folículo piloso e na pele remanescente foi superior a 90% a análise estatística utilizada aqui para comparar a nanopartícula com o controle foi o Tioeanova o mesmo utilizado lá para o estudo de liberação e para o estudo de estabilidade e também foi feito um cálculo para verificar o direcionamento do fármaco aos folículos pilosos esse cálculo ele funciona da seguinte forma o folículo piloso sobre a soma das camadas da pele o folículo piloso sobre a soma do estatucórnio mais o folículo piloso mais a pele remanescente vamos aos resultados então aqui eu tenho uma pequena correção a fazer para a banca porque o que que aconteceu eu coloquei os dados certinhos lá no grafipédio mas por algum motivo ele gerou o gráfico com as informações trocadas no caso aqui na dissertação essa barra preta maior ela está no lugar do folículo piloso aqui do controle do folículo piloso e essa barra aqui que é do estatucórnio essa barra aqui que é do folículo piloso ela estava no estatucórnio então foi feita foi feita essa troca lá no grafipédio eu não percebi e coloquei dessa forma na dissertação então eu estou fazendo apenas essa correção aqui do gráfico o restante o escrito o resultado da discussão permanece o mesmo só o gráfico que estava alterado então vamos aos resultados então no controle no estatucórnio a quantificação do timol foi igual a concentração do timol quantificada no estatucórnio foi igual a 13,2 mais ou menos 1,5 microgramas por centímetro quadrado já no folículo piloso a quantificação do timol foi igual a 3,5 mais ou menos 0,9 microgramas por centímetro quadrado e na pele remanescente a quantificação do timol então presente que estava presente no controle foi igual a 90,3 mais ou menos 4,2 microgramas por centímetro por centímetro quadrado em relação em relação a nanopartícula foi quantificado a concentração de 1,0 mais ou menos 0,7 microgramas por centímetro quadrado no estatucórnio no folículo piloso a concentração de timol recuperada foi igual a 0,9 mais ou menos 1,3 microgramas por centímetro quadrado e na pele remanescente a concentração recuperada de timol foi igual a 6,8 mais ou menos 1,4 microgramas por centímetro quadrado e aí não sei se vocês observaram mas na pele remanescente o controle ele permeou ele penetrou mais na pele remanescente e essa penetração na pele remanescente ela já era esperada devido a alta lipofilicidade do timol e essa alta essa alta lipofilicidade ela aumenta ela faz com que tenha maior afinidade do timol com as camadas da pele também já era esperado a penetração da nanocápsula polimérica na pele remanescente porque nanopartículas de tamanhos menores favorecem a penetração do ativo então falando um pouco sobre o direcionamento do fármaco para os folículos utilizando essa equação foi observado que a nanocápsula polimérica aumentou em três vezes a retenção do timol nos folículos pilosos comparado com o controle e isso evidencia um direcionamento de retenção do timol foi possível observar também que a nanocápsula polimérica ela foi capaz de proteger a pele da penetração do timol então por mais que a gente observe aqui que por mais que a gente observe aqui que houve a a penetração da nanocápsula polimérica na pele remanescente em comparação com o controle é uma concentração bem menor então pensando mais uma vez na aplicação da nanocápsula polimérica como em uma formulação repelente esse resultado aqui obtido pela nanocápsula polimérica é muito bom porque a penetração do ativo em uma formulação repelente de uso tópico não é desejável e em vivo espera-se que o timol retiro nos folículos pilósos ele sirva como um sistema de reserva prolongando então a repelência da nanocápsula polimérica por fim então temos o último teste que foi atividade repelente em vivo então como eu falei para vocês lá na contextualização o timol ele é uma substância um ativo que possui ação repelente sobre vários artrópodes incluindo o mosquito aedes aegypti então o carrapato os carrapatos eles são um ótimo modelo experimental para estudar a atividade repelente no caso aqui da atividade repelente em vivo foram utilizadas ninfas de carrapato do hipcéfalo sanguíneo provenientes dessas fêmeas engurgitadas e essas fêmeas elas foram obtidas de cães naturalmente infestados da escola de veterinária isotecnia da universidade federal de goiás então essas fêmeas engurgitadas elas foram retiradas e foram incubadas a temperatura de 27 mais ou menos um grau celso com umidade relativa maior do que 80% para a postura dos ovos as larvas e as ninfas que nasceram dessas fêmeas elas foram incubadas sobre as mesmas condições e então a alimentação das larvas e das ninfas foi feita através de um aparato de alimentação grudado nas costas depiladas de coelhos da espécie orictolagos conícolos esse projeto ele foi aprovado pelo comitê de ética no uso de animais da universidade federal de goiás com protocolo de número 058 barra 28 então como que funcionou o bioensaio de repelência então para isso foram precisos dois semicírculos de papel de filtro esses semicírculos eles foram adicionados na placa de pétreo e aí em um lado desse semicírculo em um semicírculo foram adicionados 200 microlitros da suspensão de nanopartícula e do outro lado foi adicionado a mesma solução de etanol o etanol aqui ele é o controle negativo desse teste também foi feita uma placa controle contendo de um lado o etanol e do outro lado um papel filtro sem tratamento então sem nenhuma nanopartícula sem etanol sem nada somente o papel filtro e então uma vez preparada a placa esses papel filtros eles esses papel filtros eles ficaram sobre eles foram secos ao ar por 10 minutos e em seguida foram colocadas 10 ninfas não engurgitadas ou seja elas não estavam cheias de sangue com a idade entre 30 e 60 dias e a posição do assim esqueci de falar né que para evitar que esses carrapatos escapassem as ninfas de carrapatos escapassem foi colocado um tecido de malha fina sobre a placa de pé que foi preso com um elástico de borracha e a posição dos carrapatos ela foi avaliada em 1 minuto 5 minutos 10 minutos e 15 minutos e depois em 1 hora 2 horas e 24 horas os carrapatos que permaneceram nos semicírculos não tratados eles foram considerados repelidos o resultado da repelência ela foi dada pela porcentagem de carrapatos que permaneceram no lado controle e os dados da atividade repelente eles foram tratados estaticamente pelo teste de T4W considerando o nível de significância igual a P menor do que 0,05 esses dados eles foram tratados por meio da plataforma online quanticci.org então vamos a análise dos dados da atividade repelente então nessa tabela aqui estão demonstrados a porcentagem média do controle negativo do etanol também foi feito outro controle negativo utilizando a nanocápsula vazia foi utilizado também aqui também está demonstrado a porcentagem média de repelência de uma solução etanolica de Tmol na mesma concentração da nanopartícula e por fim aqui está demonstrado então a porcentagem de repelência da nanocápsula polimérica contendo Tmol então o que foi observado aqui na em relação a repelência da nanocápsula polimérica é que ela teve uma repelência de aproximadamente 60 a 70% por duas horas e apresentou e apresentou diferença significativa em comparação com os controles negativos o etanol e a nanopartícula vazia também foi observado que a solução etanolica de Tmol ela apresentou porcentagem média de repelência semelhante também a da nanopartícula com valores entre 60 e 70% por duas horas o que isso quer dizer significa que a nanocápsula polimérica não afetou a efetividade intensa do Tmol e qual que é o diferencial da nanocápsula polimérica comparado com a solução etanolica de Tmol é justamente o uso da nanotecnologia então a nanotecnologia ela possibilita a padronização de acaricidas irrepenentes no caso é o que se pretende fazer com as nanocápsulas poliméricas obtidas e dessa forma a nanotecnologia ela permite ela assegura a segurança a consistência e a qualidade dessas formulações e além disso os nanossistemas como a nanocápsula polimérica permitem o controle de liberação de ativos hidrofóbicos como o Tmol e o controle da liberação foi demonstrado anteriormente nos estudos de liberação em vidro estudos prévios mostram a ação referente do Tmol em nanopartículas porém diferentes resultados foram obtidos na maioria dos casos a liberação controlada foi desejada a fim de melhorar a performance do Tmol para diferentes aplicações como por exemplo em nanopartículas poliméricas contendo o Tmol modificado por ácido oleico a porcentagem de Tmol 65% do Tmol foi liberado por 12 horas de experimento já em nanopartículas sólidas híbridas de lipídio polímero contendo Tmol incorporado em hidrogênio de quitosana 50% do Tmol foi liberado em 6 horas de estudo de liberação já em nanopartículas de PLA de poliácido lágico contendo Tmol cerca de 93% do Tmol foi liberado em 6 horas esse experimento foi realizado a 35 graus Celsius e até mesmo em nanopartículas lipídicas cerca de 60% do Tmol foi liberado em 18 horas de experimento em contrapartida em nanopartículas de serica biogênica contendo Tmol 50% do Tmol foi liberado após 48 horas e o que eu quero mostrar para vocês com esses estudos mostrados anteriormente eu quero mostrar que a nanocápsula polimérica esse nanossistema desenvolvido ele conseguiu controlar mais a liberação do Tmol então como foi visto lá no estudo de liberação cerca de 59,58% do Tmol foi liberado em 24 horas repetindo aquilo que eu já tinha falado anteriormente mesmo com controle da liberação a nanocápsula polimérica não afetou a atividade repelente sobre as ninfas de hipocéfalos sanguíneos é importante ressaltar que em repelentes contendo ativos naturais a média de repelência obtida foi menor do que 20 minutos sobre as fêmeas do Aedes aegypti e visando os resultados apresentados pela nanocápsula polimérica sobre o hipocéfalos sanguíneos e também pensando lá na ação do Tmol na ação repelente do Tmol sobre o hipocéfalos sobre a Aedes aegypti demonstra-se interesse em avaliar a atividade repelente das nanopartículas em Aedes aegypti também eu tenho aqui algumas considerações a fazer em relação à atividade repelente é que talvez uma repelência mais pronunciada ela pudesse ter sido observada com o aumento da concentração do Tmol então aumentando a concentração da formulação ou então aumentando a área de aplicação dessa formulação então para concluir a técnica de deposição interfacial do polímero pré-formado permitiu o desenvolvimento de nanocápsulas poliméricas contendo Tmol com atividade repelente sobre as limpas de hipocéfalos sanguíneos a nanostrutura desenvolvida permitiu a produção de nanocápsulas com alta eficiência de encapsulação distribuição homogênea de tamanho e com capacidade de controlar a liberação e a volatilização do Tmol dado que a estabilidade do nanossistema foi confirmada em geladeira por até 90 dias além disso a formulação é constituída por componentes com baixa toxicidade para a pele sendo ideal para aplicação de um repelente de uso tópico então agora para finalizar eu gostaria de agradecer a UNB por conceder o laboratório o LT-MAC para a realização desses experimentos gostaria também de agradecer a Universidade Federal de Goiás pela colaboração para a realização da atividade repelente e também agradecer a CAPES pela concessão da bolsa de mestrado muito obrigada a todos pela atenção obrigada Amanda bem vamos passar para a parte de agressão Amanda você precisa de algum intervalinho de um minuto de três minutos não dá tudo pode seguir direto precisa tirar a apresentação já tirou pode tirar se precisar qualquer coisa você volta tá bom eu queria então vamos dar início a parte de erguição respeitando o critério da distância vamos queria convidar para começar o professor Josimar Eloy da Federal do Ceará boa tarde a todos pela distância todos nós estamos online mas realmente fisicamente eu estou em Fortaleza a conexão está boa estão me ouvindo bem bom primeiramente eu quero agradecer o convite da Amanda da Thaís eu e a Thaís nunca trabalhamos juntos em pesquisa mas nos conhecemos da mesma universidade fizemos graduação lá acho que não nos conhecemos na graduação né Thaís quando eu estava na pós-graduação você também já tinha que fazer a pós-graduação fora a gente se encontrou um pouquinho a gente parece meio irmão né Josimar pois é teve os mesmos caminhos mas não se encontrava muito exato parece né na mesma casa não se vê mas enfim eu sei da qualidade do trabalho da Thaís do grupo de pesquisa eu sei que ela trabalha junto com o Guilherme que eu também conheço com o Marcílio eu não conheço mas sei que vocês trabalham juntos tem um grupo de pesquisa super consolidado já e esse trabalho refletiu isso né refletiu essa maturidade do grupo o trabalho da Amanda que eu tive o prazer de avaliar de fazer vou fazer minha graduação agora antes de eu começar a falar em mais detalhes do trabalho eu queria parabenizar a calma a clareza da Amanda Amanda é sempre assim você é sempre assim Amanda sempre tão calma tão objetiva as pessoas falam que eu sou bem tranquila bem calma você parece realmente bastante tranquila o seu texto tá muito bem escrito tá muito claro você é objetiva eu acho a sua discussão ela é bem objetiva seu trabalho é bem fácil de entender a sua apresentação também é muito tranquila muito fluida também muito fácil de entender eu sinceramente não tinha ficado com tantas dúvidas meus questionamentos não são tanto dúvidas se eu não entendi são mais algumas contribuições para você avaliar melhorar alguma apresentação de um dado ou outro refletir em algum ponto mas estava claro já o documento que eu recebi a sua apresentação também os slides também estavam bem limpos também uma estética mais colorida e foi uma um estilo seu mas bem bem autoexplicativos também então eu parabenizo pelo documento escrito pela apresentação então vamos lá meu primeiro ponto para te perguntar é a respeito do título porque o título de um projeto a gente sempre geralmente a gente escreve no início junto com o projeto e assim eu tenho sentido assim no meu grupo que às vezes a gente acaba optando por mudar o título no meio do caminho para refletir melhor o que foi feito daí eu queria te perguntar esse título se manteve assim desde o início ou foi alterado? não ele foi alterado ele foi alterado antes eu ia trabalhar com o Aedes aegypti então no final do projeto mudou para o Epicefalo Sanguíneos então a gente fez essa alteração no título certo e você se você pudesse alterar novamente você deixaria assim ou você mudaria? eu só tenho uma colocação porque você menciona potenciais ativos repelentes você está falando no plural quando na verdade seu trabalho foi focado no timol algum motivo pelo fato de você deixar um texto assim mais abrangente? sim também tem um motivo é porque o trabalho inicial era para utilizar o timol e o óleo da lípia então seriam potenciais ativos repelentes aí o título permaneceu esse mesmo potenciais ativos no plural não fiz alteração até porque depois eu vou trabalhar com esse com esse óleo com o óleo da lípia depois você diz no doutorado eu não vou continuar no doutorado por enquanto mas é o final do mestrado terminando nessas férias nesse recesso eu vou trabalhar terminar essa parte com o óleo da lípia entendi entendi então está certo aí talvez para o artigo você colocaria timol para de fato o leitor conseguir identificar bem o que você está falando bem do que trata o trabalho e daí eu vou na sua sessão de agradecimentos eu acho que eu senti falta aqui da agência de fomento para você incluir que é legal a gente precisa eu vi que nos seus slides você agradeceu a cápsula aí eu li o seu resumo o seu resumo a primeira coisa que chama atenção são nanocápsulas aí eu fiquei pensando se de fato eram nanocápsulas eram nanosferas já vou te fazer até essa pergunta apesar que a gente vai retomar esse ponto são realmente nanocápsulas? você tem um método que direciona para a formação de nanocápsulas e nós temos nanosferas sim só um minutinho aqui no resumo onde fala no começo já revela as nanocápsulas de mol revestidas com policaplactona ah sim então elas realmente são nanocápsulas então o que foi produzido nesse trabalho foram nanocápsulas poliméricas pela composição dos recipientes que eu coloquei então tem um núcleo oleoso ali e esse núcleo oleoso é o que diferencia que faz formar o sistema vesicular que é o que diferencia uma nanocápsula de uma nanosfera a nanosfera então ela tem uma matriz polimérica que é bem diferente tem um núcleo oleoso tem um núcleo oleoso e uma casca polimérica é bem diferente da nanocápsula polimérica da nanocápsula aí eu lendo o seu resumo eu fiquei na dúvida porque você fala de permeação falei ok ela estudou permeação mas eu fiquei pensando pela aplicação mas peraí ela não quer que permeia porque é um repelente né então é só aquele efeito local ali ela não quer nem que penetre nem que penetre nem muito menos que permeie então talvez em uma frase você consiga fazer essa contextualização do motivo principal que você está nanoencapsulando que você não está querendo efeito promotor de penetração não é isso você não deseja isso o que você deseja principalmente qual é a sua principal hipótese ah o problema do timor é esse eu vou no encapsular para resolver esse problema qual que é o problema e por que você quer no encapsular no caso aqui da encapsulação eu quero justamente para tentar controlar a liberação do timor e no caso do estudo de permeação seria então para a nanocápsula não permear não penetrar na pele remanescente na epiderme porque isso não seria ideal pensando em uma formulação repelente e o timor ele é conhecido ele tem uma propriedade que ele ajuda então na penetração de alguns fármacos na pele ele é até utilizado tem estudos dele com piroxicam utilizando então essa propriedade do timor na pele então no caso aqui eu pensei utilizar as nanocápsulas poliméricas para então tentar controlar a liberação e não deixar que o fármaco ele entre nas camadas da pele sim concordo com as suas colocações seu texto está muito bem escrito não encontro nem erros eu também ficaria aqui gastando seu tempo apontando errinhas de escrita mas não é nenhum caso realmente é um trabalho está super bem referenciado você teve essa preocupação então eu vou direto ao ponto para não me prolongar tanto na página 9 item 2.4.1 página 9 você fala alternativa aos produtos químicos mas o de uma ou não é um produto químico? sim é porque aqui eu queria colocar na verdade pesticidas orgânicos eu acabei colocando produtos químicos isso aqui eu acho que você vai ter que reescrever mesmo vamos seguir está super bom eu se te falo talvez me fugiu talvez eu não não tenha me atentado do mecanismo de ação de repelência ele tem uma ação em contato com com artrópode ele tem essa capacidade de matar ou larvas você fala do timol? isso então ele tem na verdade o timol ele age em estágios mais imaturos do carrapato no caso do carrapato então ele consegue de certa forma matar exterminar esses carrapatos mas estágios imaturos do carrapato do hipcefalo sanguíneo e de outros que foram testados também em relação à atividade repelente eu não sei como funciona o mecanismo de ação até porque esses artigos esses estudos eles não descreveram o mecanismo de ação desses repelentes eu talvez se pudesse colocar isso que isso é um ponto na verdade a ser melhor elucidado se você de fato fez uma pesquisa bem ampla e você chegou a essa conclusão que isso não está bem elucidado até um ponto para pesquisadores ou o próprio grupo de repente da Thais querer investigar isso fugir um pouco da questão de tecnologia de farmacotécnica e partir para uma investigação mais ampla do mecanismo o porquê enfim só para você deixar isso claro no seu texto aí eu fui ler ficou clara a questão da poliepsil caprolactone muitos grupos trabalham com esse polímero é um polímero muito relatado acessível eu mesmo trabalho com ele tenho projetos com ele aí entro no jogo a ciclodestrina e assim eu já vou me adiantar não ficou tão claro o motivo na sua apresentação talvez você foi explicando a componente tal o óleo tal contribuiu para esse efeito de liberação controlada etc você foi mas no seu texto eu senti falta assim por que eu acho que você usou lecitina você usou um lipídio um óleo no caso aqui da página 14 eu me refiro a ciclodestrina por que esse sistema a ciclodestrina está encapsulando o timol e polimerizando nessa interface na superfície é a poliepsilactona é isso? vou explicar a história do começo é porque quando eu estava fazendo os testes com a nanocápsula polimérica sem a ciclodestrina eu estava tendo alguns problemas quanto à estabilidade então o potencial Z estava dando muito baixo o TO do fármaco não estava bom estava dando em torno de 50% a eficiência de encapsulação também não estava boa e aí decidimos usar a ciclodestrina como uma forma de estabilizar esse sistema então assim no caso aqui a ciclodestrina ela foi usada não para formar um complexo de inclusão mas para revestir então a nanocápsula polimérica e quando eu adicionei a ciclodestrina eu vi que melhorou realmente a estabilidade desse nanossistema então aqui a ciclodestrina ela foi adicionada só com essa função de estabilizar a nanocápsula e por que vocês optaram por não deixar isso claro no texto porque isso me parece um ponto bem central que ajuda a gente a entender um pouco os caminhos do trabalho falta mesmo colocar mais objetivo e direto ao ponto tá bom é assim é o que eu estou te perguntando foi uma questão de objetividade só para mas eu acho que do ponto de vista científico eu acho que são informações que agregam não são conflitantes elas ajudam a gente a entender até porque se você coloca ciclodestrina aí eu pensaria em termos moleculares porque geralmente você calcula uma constante de associação complexação quantas moléculas do princípio ativo para quantas ciclodestrina aí eu sentiria falta desse tipo de estudo mais focado se você pegar os ativos de ciclodestrina você vai ver você já deve ter feito isso você sabe do que eu estou falando então contextualizar o uso da ciclodestrina aí eu coloquei assim na página 16 você vem falando da ciclodestrina de nano etc qual é o estado da arte da nanoencapsulação do timol se você não falou a respeito disso para você deixar isso mais claro porque na sua apresentação eu senti bem isso você citou vários trabalhos de sistemas nanos estruturados contendo o timol não sei se eu não prestei atenção no texto tem ou se não tiver para você deixar mais claro mesmo que tiver e qual que é a principal novidade porque talvez fechando essa sua revisão bibliográfica já que a gente não tem um item de justificativa num parágrafo como que você venderia essa ideia qual que é a principal novidade e a inovação do seu trabalho que você poderia me dizer a respeito disso Amanda então acredito que a principal novidade do trabalho apesar de ser um nanossistema já bem utilizado eu não encontrei na literatura trabalhos trazendo a encapsulação do timol por meio de nanocápsulas poliméricas ainda mais sendo revestidas por ciclodextrina então acho que a inovação do trabalho viria daí e também porque esse nanossistema como foi visto lá nos resultados ele conseguiu controlar a liberação do timol comparado com outros estudos então acho que isso seria uma boa justificativa para colocar como inovação do trabalho aí você vai precisar justificar bem o papel da ciclodextrina e dos outros componentes porque você tem componentes você tem um óleo também acho que é o triglicerídeo caprílico usei a lecitina o Splan 60 pois é sem suativos tudo bem você precisa de suativo para estabilizar isso em água mas no caso dos componentes lipídicos a lecitina é um triglicerídeo que você usou é triglicerídeo caprílico não são componentes esses compostos não podem agir como promotores de absorção promotores de penetração cutânea não então isso não vai acontecer por causa da policaprolactona então esses componentes eles formam como se fosse uma espécie de como que eu posso dizer assim de meio que proteção de uma barreira assim entre a a nanocápsula e o meio aquoso então dentro dessa contida nessa nanocápsula polimérica estão esses esses componentes a lecitina o óleo então eles são muito mais para encapsular o timol ao raciocínio do que por ter qualquer interação com a pele exato exatamente então deixe isso bem claro no seu texto tá bom motivos eu acho que é a segunda vez que eu toco nesse assunto os motivos da escolha dos adjuvantes beleza e etc aí essa era uma dúvida que eu tinha quando eu fui lendo a sua metodologia do preparo das nanocápsulas poliméricas entender de onde surgiu essa questão da ciclodextrina esse tipo em particular a gente tem vários tipos de ciclodextrina né se você escolheu um tipo particular a beta hidroxipropil qual que é a ciclodextrina? é a droxipropil beta ciclodextrina também o motivo pelo qual você escolheu essa ciclodextrina em específico porque a gente tem várias no mercado né então o motivo é porque ela é mais barata também bem mais fácil de trabalhar a polica é barata né os outros componentes são baratos então você optou por pensar nesse caminho aí até de transposição eventualmente se isso um dia fosse vocês não tem patente né desse trabalho não pedido de patente não não tem aí no seu instinto estabilidade na página 19 você fala do potencial hidrogênio né você chama de potencial hidrogênio é o pH né aí eu recomendo aí eu recomendo assim fica mais mais objetivo já que você é tão objetiva continua chamando de pH coloca entre parênteses pH e vai embora no pH um pouquinho rebuscado chamado de potencial de hidrogênio então recomendo que você faça o pH mesmo mais você até poderia colocar previamente validado no grupo eu fiquei pensando nessas questões de linearidade exatidão precisão talvez você tenha feito uma exatidão já que a sua a sua formulação é diferente das formulações do grupo né exatidão se avalia a recuperação numa matriz específica você chegou a fazer exatidão não não cheguei a fazer exatidão eu recomendaria assim nesse ponto é difícil recomendar alguma coisa porque é um trabalho já mais finalizado né não é uma qualificação correto é uma já defesa então assim quando a gente tem um método já no laboratório é interessante fazer uma seletividade uma exatidão pra gente poder aplicar num novo sistema aí você explicou bem eu fiquei na dúvida do teor mas você foi falando a eficiência de encapsulação daí essa eficiência de encapsulação é um método de doseamento indireto não é isso? certo se baseia na ultrafiltração você usa um tubo de ultrafiltração até vocês usam um tubo diferente a gente usa a micom mas eu acho que é só uma questão de marca você usa um que se chama vivaspin não é isso? aham vivaspin vivaspin aqui eu tô lendo vivaspin aqui eu tô lendo na página 20 depois você se tiver errado qual que é o tamanho do poro dele? vixe eu não lembro agora de cabeça será que é 2? porque tá 2 é molecular weight é isso daqui na verdade é o tipo dele será que é não mil não vai ser mil daltons talvez eu realmente não tenho essa informação seria interessante também isso é interessante então mas de qualquer maneira você tá fazendo o doseamento da quantificação daquilo que tá livre não é? daquilo que fica no sobrenadante ali que não é sem julgado é uma ultimol um composto lipofílico essas técnicas de ultrafiltração elas são muito bem utilizadas a gente usa no nosso grupo e diversos grupos muita gente usa essa técnica eu vejo ela como mais apropriada pra quantificar fármaco hidrofílico porque o livre de fato ele tá solúvel só pra você refletir o seu timol livre como que ele vai estar nessa suspensão coloidal nessa nanopartícula que não tá encapsulado como ele está ele está precipitado ele está solúvel ele está como eu acredito que uma parte esteja absorvida ali na nanocápsula polimérica e uma outra parte uma menor quantidade então forma ali um precipitado se ele forma precipitado você conseguiria avaliar por esse método de ultrafiltração? sim que esse método da ultrafiltração ele vai filtrar todo o timol que não foi encapsulado sim não encapsulado ele vai estar aí você dose ele onde? só que você dose na alíquota que fica então você tá dosando o livre e o precipitado você consegue suspender e conseguir recontificar também isso que você tá falando sim você pega toda aquela alíquota homogeniza e quantifica então você tá recontificando o solúvel e o precipitado ok perfil de liberação in vitro eu entendi que você usou a membrana de diálise mas me ajuda aqui no item 4.6 você fala da membrana de diálise? da membrana de celulose da membrana de celulose eu realmente esqueci de falar depois eu até vi eu imaginei ela tem que ter alguma barreira mas aí na sua prestação você colocou aí no item 4.7 você usa a pele não dermatomizada né? isso a total full fitness né? a gente também usa as vezes assim aí no seu método analítico da quantificação em pele porque assim quantificação em pele não é tão simples do que quantificar em formulação você sabe disso a gente tem a questão de interferência da pele então inclusive é um método bioanalítico aí onde é um método analítico assim o que te deu porque você usou tal qual o mesmo método que você utilizou na formulação ele deu certo pra quantificar pele você avaliou recuperação em pele como foi sim você não teve nenhum interferente talvez apresentar um cromatograma assim só pra mostrar um cromatograma de pele pele centimol e o extremamento de recuperação onde penetração gudânia mostrar os cromatogramas os picos no cromatograma bem resolvidos pra demonstrar que não teve interferência o composto padrão que você tem como repelente é o DET é um deles que você chamou né eu sei que talvez fosse uma comparação talvez injusta e você visse coisas que não te agradariam tanto mas você pensou em fazer o teste e receber um ensaio com o DET também utilizando uma substância padrão ouro e você fez ou não fez não só foi feito mesmo com o etanol mas em algum momento você pensou isso né porque assim algum pode refinar isso no artigo né só que aí você tá comparando diretamente o Tmol com o DET e aí a gente não sabe o que aconteceria né Resultados de discussão parte do 25 País vai controlando meu tempo aí viu se eu estiver ultrapassando depois você vai me imagina você opta por começar a apresentação dos seus resultados e discussão pela parte de estabilidade por que você não começa recém preparei a nanopartícula apresenta os dados fisico-químicos delas características fisico-químicas discuta a composição discuta a parte farmacotécnica a influência de cada componente depois você apresenta e caracteriza minha nanopartícula por tamanho potencial Zeta PDI encapsulação depois disso eu parto para estabilidade você não acha que talvez fosse um caminho mais começo meio e fim no caso você fala desse 5.1 seria melhor trazer ele para o final não preparei a formulação por que você começa a falar da estabilidade para justificar a encapsulação é então porque foi o primeiro primeiro teste que foi feito na verdade o primeiro teste na verdade você preparou as nanopartículas uma vez que você caracterizou as nanopartículas que seria o seu tempo zero basicamente aí nas sequências você faz a estabilidade eu senti falta aqui de você chegar com a parte farmacotécnica ah sim entendi preparei uma formulação com ciclodestrina com esse óleo com pólica pro lactona e o resultado foi tamanho de partícula tal potencial Z potencial Z em função você explicou apesar de ser um testo ativo não iônico ele tem residual de cargas você explicou na sua apresentação e esse potencial Z mais negativo ele é em função do TUM isso trazer a parte mais farmacotécnica mais para esse início aí eu vou te fazer outra pergunta na página 27 você trouxe você teve muita preocupação com estatística isso ficou evidente está muito fácil de entender como eu já comentei mas por que que você optou por trazer em tabela e não gráfico eu estou pensando mais no artigo porque no artigo às vezes porque economia de espaço tudo por apresentação eu opta mais pro gráfico então eu preferi deixar em tabela porque eu acho que fica mais fácil de visualizar os resultados em comparação com gráfico mas no artigo mesmo eu vou colocar os gráficos imagino imagino que sim aí você me chamou atenção não tinha me chamado atenção antes mas me chamou agora na apresentação você tem desvios baixíssimos de tamanho de partícula é uma replicata de análise ou de preparo de formulação é uma replicata de preparo de formulação preparo de formulação então talvez você deixe isso claro na então é uma formulação muito robusta talvez você até pudesse explorar isso se é uma replicata não de análise mas uma replicata de preparo você está mostrando que a sua formulação de ensaios independentes ela tem as mesmas características então ah não desculpa na verdade foi uma replicata de análise mesmo aí eu recomendo assim se você tiver oportunidade que não foi te atrapalhar obviamente só para a gente entender melhor mas se bem também que eu acho que ao longo do seu estudo você preparou diversas vezes essa formulação e você tem esses dados então não é nenhuma coisa que eu estou te pedindo para você refazer e preparar nada é só para você resgatar essas caracterizações de diferentes formulações e avaliar avaliar eu preparei uma vez semana tal deu esse tamanho de 195.75 daí eu recaracterizei repreparei daí três semanas para fazer outro estudo e deu esse tamanho então você tem esses valores é porque na verdade eu até pensei nisso mas só que a caracterização das nanopartículas que eu preparei ao longo da dissertação do mestrado elas ficaram muito parecidas então foi um resultado assim mas destaca isso porque você está mostrando que a sua técnica de preparo é robusta ela é simples também é bem simples né preparar então assim industrialmente falando não seria nada muito complicado só tem uma etapazinha no roto evaporador quando você deixa no roto evaporador é para eliminar o somente orgânico que resta acetona o etanol e para concentrar também para concentrar resta qual volume? resta um volume de 40 ml mais ou menos no inicial é o inicial 80 aí no caso tem 30 ml de solvente orgânico né da acetona e do etanol elimina esses 30 ml e mais um pouquinho né para concentrar a nanopartícula ok na página 30 você fala do decaimento do timol na amostra a 40 graus resultado a geladeira como esperado fica bem melhor né você fala é corrobora com a redução do pH visto que a redução do pH leva a hidrólise de policaprolactona essa redução de pH não é muito drástica você não tem nenhum catalisador nesse meio será que é suficiente para de fato hidrolisar a policaprolactona que você leu nesse sentido é tão suscetível assim ao pH ácido a policaprolactona então o que eu tinha visto na verdade é que essa hidrólise da policaprolactona ela é um processo natural então ela vai acontecer mesmo na nanocápsula polimérica revestida pela policaprolactona porém quando ela está numa temperatura mais elevada isso acontece de forma mais pronunciada então por isso que eu resolvi eu justifiquei nessa redução do pH devido à hidrólise da policaprolactona já que assim a questão da estabilidade é tão central no seu trabalho você pensou em acompanhar em T0 e depois sei lá T60 T90 fazer uma caracterização do estado sólido DSC que eu acho que vocês devem ter facilmente aí não é provavelmente vocês devem ter DSC TGA análise termogravimétrica você chegou a pensar e por que não fez eu cheguei a fazer as análises no DSC e no TG mas esses como eu ainda estou assim tentando melhorar esses resultados eles vão entrar no artigo eles não entraram na dissertação é porque eu fiquei pensando assim então realmente porque você ainda está trabalhando o protocolo você vai incluir porque no artigo eu acho que você vai precisar porque no TG ou no DSC te ajuda muito a discutir essa questão de degradação talvez você pegue ali alterações é um material semicristalino a policaprolactona você vai pegar da parte cristalina um pica endotérmico talvez você vê mudança dessa banda até para a interação também porque você não avalia nada de interação intermolecular entre o timol e os componentes não da nonocapos e talvez o DSC te auxilie nisso então acho que o DSC ali eu senti isso eu senti realmente falta no trabalho assim e me parece um trabalho como é se atrafar muito de estabilidade né e aí o DSC e o TG eu acho que seriam legais aí na página 31 análise morfológica como que esse contraste eu me esqueci eu acho que você acho que não você citou na metodologia como que esse contraste nessa microfobia deixa eu até ver aqui porque eu esqueci ele é feito com cadê aqui com ácido fosfotúngico fosfotúngico então ele vai vai marcar o que? ele marca ele vai corar o polímero vai corar a policarcalactona ok então na figura 10 o que a gente está vendo mais escuro na superfície na interface na interface na partícula meio aquoso é o polímero mais escuro é essa casquinha sendo polímero realmente é uma cápsula sim então deixa isso bem claro essa marcação de fato está marcando polímero e de fato é uma cápsula aí no estudo de liberação na página 32 figura 11 eu não tinha anotado mas eu anotei na sua apresentação repare você conseguiu localizar a figura? só um minutinho pronto é a figura 11 da página 32 liberação eu não tinha anotado isso no seu trabalho mas eu anotei na apresentação se o eixo X está correto? o tempo aqui? o tempo? é você vai uma, duas ok? de uma em uma hora daí 12 e 24 24 está juntinho ali com 12 não parece ter uma proporção é porque na verdade eu não consegui colocar isso no gráfico assim de uma maneira né assim espaçada porque eu queria colocar 12 e depois mais lá na frente 24 mas eu acho que isso prejudica a variação desse comportamento cinético de liberação dá uma repensada nesse gráfico porque assim deveria ser o 12 até metade e na outra metade proporcionalmente né então não sei se o gráfico talvez você tenha escolhido o modelo errado do gráfico é então eu realmente eu escolhi outro modelo de gráfico porque no que eu tinha escolhido não mostrava essa barrinha do desvio padrão então ela ficava muito muito estranha então por isso que eu optei eu não sei se você fez no prisma eu fiz no prisma é mas de repente conversa com seus colegas aí o pessoal sempre sabe você já vai pensar em avaliar a cinética de liberação é comparar a ordem zero a ordem um tem vários modelos de luxo etc eu não sei como é que vocês fazem no grupo de vocês cada grupo faz de uma maneira aqui a gente baixa uma extensão que é o DD Solver no Excel e aí tem os modelos matemáticos mas assim conversa com o pessoal aí o pessoal conversa com seus orientadores com seus colegas porque aí você mostra as equações a ordem zero a ordem um pseudo ordem para lá tem uns modelos bem complexos derivados de Gucci porque são modelos de difusão a gente explica pela difusão erosão da matriz para justamente a gente tentar entender como é que esse sistema do tipo nanocápsula está liberando esse timol então aqui é muito simples com esses mesmos dados você só joga nos modelos vê o ajuste linear aquele que fica com R quadrado melhor no ajuste é o modelo que você vai determinar como mais adequado né então assim é só uma análise de dado não é nenhum experimento beleza na figura estudo de permeação na verdade é penetração e permeação né porque você avalia a penetração cutânea e aí o permeado não está no seu gráfico na figura 12 você conseguiu quantificar alguma coisa no permeado? então não foi quantificado o timol no meio receptor né na permeação nem no controle e nem na nanopartícula eu não sou especialista a Thaís é eu não sou depois ela se discute com ela eu às vezes aproveito muito a minha esposa trabalha comigo aqui a Raquel é do mesmo grupo da Thaís então às vezes parece que eu estudei pele no meu pós-graduação não estudei não trabalhei com isso mas eu acho que de tanto ouvir Thaís está me ouvindo aqui de tanto ouvir porque lá em Ribeirão você tem tanta experiência e a Raquel que trabalha comigo em função disso a gente acaba se apropriando um pouco dos termos não seria melhor já que a premiação você nem quantificou nada e de fato penetrou na pele você chamar de penetração Tânia depois você avalia isso com a sua orientadora aí só no eixo Y aqui no gráfico na figura 12 o quadrado não ficou subscrito sobrescrito né ele ficou sem a formatação adequada por exemplo e nem o micro eu estou vendo hein parece que é um ah sim entendi é micrograma por centímetro quadrado verdade e aí uma pergunta mais para a sua reflexão porque a gente trabalha com nano né tem várias vantagens várias finalidades uma das possibilidades das nanopartículas elas podem atuar como sistemas promotores de absorção de penetração cutânea não é o seu caso a sua nanopartícula não atua como um promotor de penetração cutânea será que é a causa da composição polimérica se ela tivesse uma composição mais lipídica o que leva do ponto de vista da composição da sua formulação a não atuar como um promotor de penetração cutânea ou é pela característica do timol o que você acha eu acredito que seja por causa do revestimento da nanocápsula polimérica então como a policáprolactona é um componente hidrofóbico eu acho que isso ajuda a não ter essa penetração nas camadas mais profundas da pele então acho que é por causa da policáprolactona pois é a gente tem no laboratório no grupo de pesquisa a gente tem um sistema que é uma nanocápsula também mas a técnica se prepara diferente é baseada na dupla emulsificação evaporação de solvente que é para encapsular um composto hidrofílico e a gente tem na composição policáprolactona e de fato a solução desse precipativo penetrou mais só que a gente queria o contrário do seu estudo a gente queria que a nanopartícula penetrasse daí a gente associou com o método físico com o sonoforese para potencializar essa penetração e aí a gente conseguiu ter um resultado mais equiparado com a solução então depende muito da finalidade depende da formulação aí página 37 conclusão aí eu achei que você foi muito econômica na sua conclusão muito econômica eu acho que você poderia refletir mais o seu trabalho experimentar na sua conclusão ela está um parágrafo muito direto às vezes é estilo também isso é de cada um de cada grupo mas eu exploraria melhor os resultados até para você vender melhor o seu peixe depois de tudo isso que eu estudei a minha conclusão é robusta amparada nos meus dados então dá uma olhada é difícil escrever a conclusão é difícil não é fácil resume a conclusão as pessoas acham que são passinhos porque são curtos você precisa pelo contrário você precisa ter pouco espaço trazer no resumo todo o seu trabalho e na conclusão de fato ali entregar com chave de ouro para o leitor olha depois de tudo isso que eu li olha essa conclusão e não pode ser exagerada ela tem que refletir o que você estudou então talvez depois das suas conversas aqui na sua na sua banca talvez você consiga ter algum olhar diferenciado dessa conclusão beleza mas é isso não vou me prolongar mais que eu já me prolonguei parabéns Amanda pela obrigada muito obrigada pelas considerações pelo trabalho gravenizo também ao grupo a Thais a todo mundo obrigado pela oportunidade de contribuir um pouquinho obrigada Josimar obrigada Josimar eu também anotei aqui né Amanda vai ser muito importante para a gente terminar o manuscrito e fazer então obrigada bom eu queria chamar agora então a professora Stefane Fleury Taveira da Federal de Goiás Stefane é de casa colaboradora aí de vários projetos então prazer Stefane ter você aqui na banca imagina eu que agradeço Thais pelo convite e é ótimo poder estar aqui participando e aprendendo também uma série de coisas e queria agradecer muito aí a confiança que vocês têm depositado aí na gente tá bom Amanda eu vou passar em alguns pontos que até o professor Josimar comentou mas algumas respostas suas ainda não me convenceram então vamos passar de novo em alguns pontos mas o professor Josimar fez um escrutínio muito bom gostei muito da arguição é bom a gente ter várias opções aí pra chamar pras bancas já gostei e mas aí vamos conversar um pouquinho mais sobre alguns pontos que eu achei crítico aqui e pensando tanto na sua dissertação pra você terminar com um texto mais coerente né e tudo mais quanto pensando no artigo né por exemplo ele falou do título né que tá em plural e a gente tá agora numa defesa provavelmente as alterações que você vai fazer aqui nesse texto pra sua defesa são alterações de forma né você não vai mais mexer em conteúdo então nesse caso da sua dissertação do título da sua dissertação eu concordo em colocar ou de ativo repelente no singular porque aqui na dissertação você só tem o timol né no artigo é outro parágrafo lá você vai né alterar ou colocar do timol e tararã né especificamente é eu concordo com o professor Josimar em relação a sua apresentação foi bem clara foi muito bom é muito bom saber que o aluno do mestrado tá terminando e tem uma didática sabe montar os slides isso vai ser muito importante aí até pra sua carreira no futuro tá eu só achei que você passou bastante dos 40 minutos não sei se você reparou e e o você controlar o seu tempo também é muito importante então a calma é importante ótimo é muito importante mas você precisa gerenciar o seu tempo porque em alguns momentos isso pode te prejudicar você vai num concurso você passa 10 minutos vamos dizer assim é uma perda muito grande de pontuação que você vai ter então pondera né tudo isso eu acho que foi o número excessivo de slides que acaba atrasando a gente mesmo na apresentação então às vezes se você treina se você coloca menos slides aí você tem uma apresentação mais enxuta mas foi muito clara muito didática tá e isso reflete o seu trabalho escrito né o seu trabalho escrito é muito direto muito claro isso é ótimo isso já é assim 90% do trabalho resolvido tá então eu vou pontuar algumas coisas mais pra gente discutir mesmo não vou falar muito de forma só pequenas coisas por exemplo em alguns momentos você fala do fármaco né a gente tá acostumado às vezes no laboratório em trabalhar com fármacos né e eu queria que você pensasse direitinho se a gente pode chamar o timol de fármaco porque ao meu entendimento você teria que chamar o de substância ativa sabe não de fármaco tá bom e alguns pontos do texto inclusive no seu resumo eu acho que vale a pena você repensar sobre esse sobre essa denominação outra coisa que é de forma também e que eu vou passar bem rápido em relação só às siglas né eu vi aqui que você fez uma tabela de siglas fiz aqui minhas sugestões que algumas siglas são siglas internacionais né a gente nem precisa colocar na nossa sigla que é minuto ml todo mundo já sabe porém por exemplo o timol você não tem uma sigla para o timol você tem uma sigla para as suas nanopartículas mas não tem para o timol por exemplo então não sei talvez é uma coisa para você pensar aí na forma no final das contas para entregar um trabalho assim mais coerente em relação às siglas tá bom é algumas questões de texto estão aqui marcadas e você se você quiser eu posso te passar esse material eu concordo com o professor Josmar que faltou você colocar aqui na sua introdução por que que essa nanopartícula que você tá fazendo ela é melhor que as outras né é que na introdução a gente acaba levando esse texto da introdução lá pro artigo então eu eu falo muito pros alunos pra gente fazer essa introdução como se né justificando bastante as escolhas por que escolheu a nanopartícula por que que essa nanopartícula que você tá desenvolvendo melhor do que aquilo que já tá publicado porque tem né várias nanopartículas com timol híbridas lipídicas sílica poliméricas eu não cheguei a olhar mas enfim você que tá revisando aí você deve saber melhor né então faltou você colocar isso e eu achei que você é tudo você tá justificando em relação a liberação tá a gente pergunta pra você por que que sua nanopartícula é melhor se ele fala da liberação mas você tem um estudo de estabilidade longo demorado laborioso e você pouco explora ele tanto aqui na justificativa da introdução quanto no resumo eu acho que a estabilidade agrega muito valor ao seu trabalho né depois a gente vai discutir um pouquinho os pormenores desse estudo mas é eu acho que você tem que falar de liberação e de estabilidade são os dois pontos fundamentais aí da justificativa do seu trabalho né deixa eu ver aqui vou passando é que eu não fiz uma argüição muito muito é metódica aqui então só um instantinho que eu vou chegar nos pontos importantes é na revisão você coloca formas de controle de carrapato tá e o carrapato ele você pode tratar você pode controlar o carrapato de duas formas ou você pode controlar o ambiente e aí são produtos que podem ser aplicados em parede em locais em canil e você tem o produto que pode aplicar no animal ou no ser humano e aqui você não fez essa diferenciação eu acho que você precisava diferenciar porque os produtos são diferentes a toxicidade é diferente o que eu passo no ambiente é de um jeito eu posso até aplicar substâncias mais é tóxicas até vamos assim dizer do que na própria pele do animal e do ser humano tá então acho que você poderia falar sobre isso é outra coisa que eu achei que quando você fala no controle do carrapato você sempre está levando para o humano né você quer aplicar esse produto no humano mas nada impede de você aplicar no cão né é um tratamento para o hospedeiro né você você não tem uma forma farmacêutica final né você tem uma dispersão de nanopartícula que pode ser colocada num spray aplicada no animal eu achei que você faltou você explorar essa parte porque ainda é um campo indefinido né acredito que e o fato do cão se o animal doméstico né ele tem outro valor afetivo é diferente você tratar um carrapato no boi o carrapato no boi o boi não tem valor afetivo você não leva o boi para sua casa né o cão sim o cão tem um apelo né a formulação mais cara ela é vendida para o cão as pessoas compram né então é muito diferente e por que não fazer uma nanopartícula para administrar né de uso veterinário então assim achei que faltou você explorar isso aqui tá nessa nessa parte é você fala do DET né faz um tempo que eu não faço revisão do DET mas pelo que a gente viu das últimas vezes os produtos hoje comercialmente disponíveis com DET eles não tem no rótulo o uso para carrapato tá ele tem no rótulo o uso para mosquito alguns específicos para Aedes aegypti e outros um pouco mais amplos tá então você podia dar uma olhada porque os piretroides as outras substâncias que você citou anteriormente é que são os padrões ouro para teste de carrapato você entendeu inclusive tem várias pessoas no grupo testando DET as formulações comerciais para ver se elas têm atividade de repelência de carrapato mas isso não é uma coisa por exemplo que está no rótulo do produto o fabricante não colocou olha esse produto aqui é repelente de carrapato tá até a última busca que eu tinha feito a gente não tinha encontrado deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na revisão bibliográfica é o que o professor Josimar falou da ciclodestrinas eu concordo em gênero número e grau que você tem aqui uma sessão de ciclodestrina que não está conectada com o resto da sua revisão bibliográfica quando eu li eu não entendi porque que tinha essa sessão aqui né e então vou fazer a primeira pergunta Amanda por que que você escolheu esse sistema por que que você escolheu esse sistema que tem ciclodestrina então como eu tinha falado para o Josimar as primeiras nanocápsulas que eu fiz sem a ciclodestrina elas estavam com a estabilidade muito ruim então o potencial zeta estava muito baixo o torno de timão muito baixo então resolvemos colocar a ciclodestrina para tentar estabilizar o nanossistema né as nanocápsulas poliméricas então por isso que ela foi adicionada então nessa estrutura né nas nanocápsulas mas realmente eu concordo com você que relendo aqui faltou uma uma ligação entre as nanocápsulas poliméricas e a a ciclodestrina né talvez uma justificativa do porquê que eu usei talvez trazer mais trabalhos é porque o que que você fez aqui você escreveu aqui ó uma forma de proteger ainda mais o ativo é através do ciclodestrina com o revestimento da sua superfície aí você cita esse artigo aqui Erdogan não sei como que pronuncia 2018 esse artigo esse aqui não é um artigo né é um capítulo de livro eu dei uma olhada esse capítulo de livro cita o uso de ciclodestrina em vários sistemas mas para objetivos muito específicos né por exemplo evitar o efeito lá da glicoproteína P fazer disfarçar né o sistema contra o contra o efeito fagocitário é não achei nada disso que você falou aqui como revestimento tá nesse artigo nesse capítulo de livro ele cita um outro trabalho de Varagã 2014 esse cara sim ele fez uma nanopartícula dizendo ele que revestiu com ciclodestrina mas eu tenho minhas dúvidas porque ele não fez nenhum teste nenhum estudo comprovando esse revestimento e no meu achei que isso é um problema e talvez isso seja um problema também no seu trabalho no sentido que você precisa saber o que que você fez exatamente o que que você fez não é porque você tá usando a ciclodestrina que você tá automaticamente revestindo esse nanossistema assim e aí eu tentei procurar artigos que faziam esse revestimento esse Menezes que você citou é um artigo de revisão também que cita várias formas de uso de ciclodestrina mas não como revestimento de nanopartícula entendeu e então eu achei que tá muito frágil isso aqui tá muito frágil e não tá justificando e ao mesmo tempo tá abrindo um questionamento tá abrindo um questionamento tá e eu vou conversar com você um pouquinho mais quando a gente chegar lá na metodologia só terminando esse parágrafo você falou assim tal junção é possível devido a interação hidrofóbica entre a ciclodestrina usada e a nanostrutura complexada no interior da cavidade hidrofóbica nesse parágrafo aqui tá dando a entender que a nanopartícula tá dentro da ciclodestrina é isso que você queria escrever é então é porque aqui eu usei esse parágrafo mas realmente ficou meio estranho complexado no interior da cavidade porque na na verdade eu não queria que a nanocápsula ficasse a ciclodestrina como que eu posso dizer ela acomodasse a a nanocápsula formando um complexo vai né porque qual é o tamanho da cavidade da ciclodestrina pois é não realmente essa parte sabe o tamanho da cavidade da ciclodestrina eu tenho até aqui anotado é da cavidade interna o diâmetro é 0,6 nanômetros pois é impossível uma nanopartícula tá complexada dentro dessa cavidade né então bom isso é um isso é uma coisa que precisa ser ajustado mas assim em relação ao seu sistema né vamos lá na sua metodologia é esse esse artigo que eu vi que tava fazendo esse revestimento teoricamente ele disse que revestiu é um artigo coloquei aqui pra você essa referência tá esse varã 2014 ele fez segundo ele fez esse revestimento porém a metodologia que ele usou pra fazer o revestimento não foi essa que você fez inclusive assim por que que você escolheu esse sistema com óleo com triglicerídeo qual foi o então eu escolhi esse sistema né essa nanocápsula polimérica com núcleo oleoso porque o triglicerídeo caprílico ele tem que é um óleo né ele tem como propriedade que nem eu tinha falado lá nos nos resultados que ele consegue então é conter o fármaco o timol no interior do você fez um estudo de solubilidade com vários óleos e escolheu o melhor óleo pra fazer não eu acho que você precisa justificar eu acho que você consegue fazer isso com a literatura mas geralmente você pode fazer um estudo de solubilidade usa o triglicerídeo de ácido caprílico usa óleo de soja óleo de rícino óleo de canola e aí escolhe aquele que o timol é mais solúvel né então assim eu fiquei na dúvida por que que você tinha escolhido justamente o triglicerídeo caprílico né de cadeia média e aí eu vi que você você colocou a hidroxipropil beta ciclodestrina no na praticamente na fase orgânica né porque você faz uma fase etanólica e junta com a fase de acetona né por exemplo esse varã que eu tô te falando ele não faz isso pra fazer o revestimento ele coloca a ciclodestrina na fase aquosa ele não coloca na fase orgânica porque eu fiquei sem entender inclusive você coloca que a quantidade de ciclodestrina é a proporção equimolecular com timol dá a entender que você quer complexar o timol com a ciclodestrina por que que você tá usando essa fração equimolecular se você não quer complexar se você quer que ela fique lá na lá de fora Desculpa em relação a eu ter colocado a ciclodestrina na solução etanólica foi uma modificação que eu fiz porque realmente nos trabalhos que eu tinha visto né com a ciclodestrina o uso dela em nanocápsulas poliméricas eles colocam a ciclodestrina na fase aquosa porém quando eu fiz essa metodologia eu tive alguns problemas com a nanocápsula então assim ficou bem errado né deu potencial zeta baixo o tamanho ficou muito estranho era um tamanho que tava variando eu fazia uma nanopartícula dava um tamanho fazia outra dava outro tamanho completamente diferente aí então lendo eu encontrei esse artigo aqui que eu cito Memis Augusto se eu não me engano e tem outro também que inclusive eu esqueci de citar que eles falam sobre colocar a ciclodestrina na solução metanólica então por isso que eu fiz essa modificação e por que usam a quantidade ecmolecular entre timol e hidroxipropil ciclodestrina você não acha que lá nesse meio nessa fase orgânica eles não estão complexando lá dentro então eu acredito que não porque assim por exemplo você pega os resultados da eficiência de encapsulação né por exemplo nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá e compara com com os resultados é porque eu não trouxe os resultados das outras nanopartículas nanocápsulas poliméricas que eu fiz então a eficiência de encapsulação deu parecida então eu acho que essa ciclodestrina ela não está dentro da nanopartícula mesmo como você falou para a gente saber nem com eficiência de encapsulação porque é uma incógnita onde que está essa ciclodestrina na verdade porque o que eu estou vendo esse artigo que você citou aí de Bender né Etial 2012 é o artigo que faz esse sistema sem a ciclodestrina correto e ele faz um revestimento com quitosana então o que esse autor faz primeiro ele faz a nanopartícula e depois ele faz um revestimento por gotejamento eu imaginava quando você tinha me falado lá na sessão de introdução que era um revestimento eu tinha imaginado que você tinha feito isso quando chega aqui a ciclodestrina está dentro do sistema a gente não sabe o que está acontecendo na verdade você tem um sistema altamente complexo porque você tem ciclodestrina você tem tensuativo hidrofílico hidrofóbico você tem um fosfolipídio você tem um lipídio e você tem um polímero tá então eu não sei sinceramente assim você vai precisar fazer uma caracterização desse sistema no sentido de escrever e justificar para os autores para os revisores o que é esse sistema seu se a ciclodestrina está associada se ela está na superfície se ela está lá dentro da nanopartícula se parte está dentro parte está fora né achei assim por exemplo você falou com o Josimar da escolha de hidroxipropil beta né você não pode justificar pelo valor ela é a mais cara da entre todas né uma ciclodestrina modificada 60 gramas dela custa 6 mil reais cara igual a morte né então não sei também porque foi usada hidroxipropil beta ciclodestrina nos artigos que eu vi de revestimento de nanopartícula ninguém usou hidroxipropil beta todo mundo usou a alfa ou beta que são as mais baratas são as naturais tá então você vai ter que olhar isso com calma tá tem um errinho também aqui que você fala assim a fase aquosa contém antimol foi sublizado em acetona isso você já viu né é isso eu vi eu mandei até na na errata ah tá bom outra coisa você precisa colocar um pouquinho mais de informação né foi solubilizado como em agitação magnética quantos rpms quanto tempo ficou lá solubilizando foram gotejadas como quanto tempo qual é o fluxo né ml por minuto qual que era tinha seringa qual que era o diâmetro interno da agulha tá e concentrada também você tem que colocar em qual que é o volume final quanto tempo ficou lá e tudo mais tá é Amanda por que que você diluiu as partículas um pra cem pra fazer a leitura no de tamanho então porque essa diluição ela permite que a suspensão de nanopartícula ela não fique muito concentrada numa forma turva assim que não dê pra fazer a técnica de espalhamento dinâmico e ela permite então essa diluição que a solução ela fique numa coloração mais clara né que então dá pra dá pra fazer a técnica lá do espalhamento dinâmico de luz que não atrapalha né que não vai ter interferência o negócio que eu fiquei pensando o seguinte eu não fiz os cálculos nem nada mas se você tem algum sistema misto por exemplo se você tem umas micelas lá fora que não estão na interface da nanopartícula estão lá dispersas no sistema se você dilui demais às vezes você tá trabalhando você dilui muito e desfaz as micelas e aí você sempre vê o mesmo sistema mas às vezes o sistema original seu é um sistema misto tem micela tem complexo sabe talvez o seu sistema seja mais polidisperso é porque não é porque a formulação cada hora dá uma coisa é porque você produz um sistema misto é talvez seria bom você fazer a medida em outras diluições pra ver como que é como que é o comportamento como é esse espalhamento dinâmico de luz você entendeu porque não sei né aqui você podia poderia ver isso em relação a quantificação lá no HPLC eu sugiro que você coloque aqui qual que é o método que você usou pra extrair tá porque ficou só lá nos resultados mas eu acho que você tem que puxar aqui a metodologia e falar em relação a eficiência de encapsulação eu concordo com Josimar a técnica que você usou aqui talvez não seja mais adequada por quê porque você tá usando uma membrana né o compartimento doador tá aqui em cima se o timol tá precipitado aqui em cima você centrifuga com a membrana o que passou aqui embaixo vai ser só o que tá solúvel o que tiver insolúvel vai tá lá em cima e aí você não tá vendo às vezes você tem fármaco livre na formulação mas você não não está vendo o fármaco livre e eu acho que deve ter sabe por quê porque lá no seu resultado de eficiência de encapsulação é tudo igual 80% porém o teor muda muito você culpa todo o problema do ph só que o problema do ph acontece só 90 dias e você já começa a ter problema de teor em 10 dias é possível que você tenha mais fármaco livre do que você está imaginando tá ou ele tá livre ou ele tá é complexado com a ciclodestrina não sei ainda tem essa dúvida viu é quando você fez o estudo de permeação você fez um controle que foi timol em água por quê então eu tinha feito já alguns testes com o timol em SDS que nem lá do estudo de liberação mas só que o que que acontece o SDS ele é uma uma substância que ele promove a permeação do fármaco então assim não seria muito muito certo usar o SDS para o estudo de permeação então no caso eu mantive eu coloquei né mas você chegou a fazer a permeação em SDS eu fiz permeou muito uhum cheguei a fazer sim então por isso eu mudei para o timol aqui ele não está diluído né aqui ele está suspenso né ele não está solúvel no controle é ele está solúvel não ele está solúvel solúvel ele demora um pouquinho a solubilizar mas não fica turvo transparentinho não fica uhum então ele não é tão insolúvel assim não aí se consegue ele fazer na mesma nessa atração beleza então vamos lá para os seus resultados já estou finalizando eu sugiro você colocar então igual ao professor Josmar uma sessão aqui de desenvolvimento tá de nanopartículas eu colocaria esses sistemas que você fez prévio sem ciclodestrina discutindo essas questões em poucos parágrafos dois parágrafos sabe coisa simples resumida às vezes nem precisa colocar todos os resultados é só uma breve discussão um relato rápido do que foi feito tá em seguida colocar o estudo de estabilidade tá aqui no estudo de estabilidade você fez um parágrafo três parágrafos introdutórios e no último você colocou sim que as análises foram feitas por meio da técnica de retroespalhamento de luz você não fez essa técnica de retroespalhamento de luz tá então dá uma olhada aqui é bom então é isso aí chegando aqui no seu estudo de estabilidade você tem um PDI pequeno né um diâmetro hidrodinâmico pequeno mas eu sugiro você fazer médias de formulação e não réplicas de leitura algum revisor vai pedir isso pra você mesmo Josmar tá certo né você tem que fazer essas triplicatas de formulação tá e eu sugiro também aqui na dissertação você colocar pelo menos um gráfico do espalhamento mesmo de luz aquele gráfico de distribuição que a gente vê né distribuição interessante colocar pelo menos aqui na dissertação você vai ficar aí no grupo outras pessoas vão estudar vão ler né então é bom você ter eles aí e aí venho lá pros seus resultados de eficiência e de teor né veja lá que você tem diferença de teor já nos primeiros sete dias você tem o decaimento né do teor principalmente na estufa e você depois vai me falar que é porque é o pH que aí o polímero liberou o timol mas em sete dias se você voltar lá você não tem diferença de pH nos sete dias nos sete primeiros dias mas por exemplo na estufa você tem um decaimento de 10% né então a gente fica na dúvida se seu fármaco tá encapsulado ou não se realmente essa eficiência de encapsulação de 80% ela ela reflete o que acontece às vezes você tem ela 80% no D0 mas ao longo do tempo vai precipitando você faz a mesma técnica continua vendo os 80% porém o fármaco tá saindo você não tá vendo ele tá precipitando na formulação e tá atrapalhando o sistema né é uma opção a outra é que às vezes ele tá solúvel ou complexado né e aí você tem uma outra dinâmica no sistema você chegou a mexer na concentração de timol você colocou mais ou menos trabalhou com outras concentrações desculpa então o que que acontece é para para os estudos de estabilidade e para atividade repelente eu fiz uma uma nanopartícula que foi essa com a concentração de 555,5 microgramos por ml e para para os estudos de liberação e permeação em vitro foi uma outra nanopartícula mas tendo o mesmo teor e a mesma eficiência de encapsulação porém ela tava mais concentrada ela teve concentração de 625 microgramos por ml na onde? em qual estudo? no estudo de liberação e de permeação em vitro ela tá em outra concentração? é foi uma nanopartícula uma nanocápsula mais concentrada mais eficiência de de encapsulação e o teor né a caracterização foram parecidas com a da realizada anteriormente né foram iguais entendi é isso não deu pra perceber hora nenhuma no seu texto e eu acho que você tem que olhar isso com carinho porque pode ser sistemas diferentes né porque se você aumenta a quantidade de fármacos se você não sabe onde que tá o fármaco no sistema se ele tá complexado na fase aquosa se ele tá dentro da nanopartícula complexado ou se ele tá dentro da nanopartícula solúvel ou se tem parte solúvel fora ou parte na forma de cristal quando você mexe na concentração você mexe nesse equilíbrio né então tem que tem que dar uma averiguada pra pensar direitinho no que que tá acontecendo né o gráfico aqui de liberação você precisa fazer ele do tipo dispersão por isso que você não tem uma representação sobre o eixo x das distâncias você não fez um gráfico dispersão fez um gráfico de barras né então você precisa fazer o gráfico de dispersão pra ter esse resultado é e você colocou né que adição aí embaixo do gráfico né adição do triglicerídeo permite que o fármaco usoativo citrofóbico mais concentrado no núcleo misisana liberação do ativo erosão da camada polimérica nesse momento você não falou nada da ciclodestrina o papel dela na liberação do timol se ela tem algum efeito e talvez você conseguiria ver isso se você tivesse feito nanopartículas sem ciclodestrina mesmo que elas tivessem umas características um pouco diferentes de tamanho mas é uma coisa se pensar porque imagina você faz o negócio teoricamente pra revestir a nanopartícula mas você não tem um comparador o não revestido e você tá colocando um componente a mais e muito mais caro na sua formulação ao meu ver você tinha que justificar muito bem por que adicionar essa ciclodestrina na formulação e eu só vejo isso a justificativa comparando o sistema com ciclodestrina e sem ciclodestrina né eu sei que você tá nos finalmentes mas é um trabalho que né vai vai caminhar que ele vai né ter publicações envolvidas e que talvez algum revisor pode questionar e pode perguntar por que que não foi feito e tal a não ser que você ache justificativas na literatura mas eu tô achando que tá faltando um pouquinho o estudo desse desse comparativo né eu usei a ciclodestrina mas primeiro aonde que ela tá qual que é o papel dela na formulação né é por exemplo aqui no estudo de liberação você usou uma membrana de diálise não foi é qual que era 10 a 14 mil quilodaltons não foi isso que você falou da membrana é se eu não me engano foi deixa eu ver se eu coloquei aqui nos nos materiais só um minuto é acho que no material não tem tem só na sua apresentação é por exemplo se o timol tiver complexado na ciclodestrina com esse tipo de membrana pode passar pro receptor ou timol solubilizado ou timol complexado então talvez você tá tendo uma liberação grande aqui mas na verdade não é o fármaco livre é o fármaco complexado em ciclodestrina e aí você vai lá pro estudo em vivo e quer ver o resultado e você não vê no estudo em vivo o resultado que você vê aqui no estudo de liberação por isso que eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais desse sistema porque se ele tiver complexado se o timol tiver complexado com a ciclodestrina você vai ver a migração dele aqui do compartimento doador pro receptor porém você não vai ver liberação volatilidade lá no estudo em vivo porque no estudo em vivo ele tá muito parecido com o controle gostaríamos que tivesse um controle melhor e tal você enfatizou bem você justificou certo a gente tem que dizer então que a nanopartícula não tá impedindo a liberação porque esse é um problema grave às vezes a gente coloca no nanopartícula e ela atrapalha o sistema ele controla tanto a liberação que não funciona isso tá certo só que a liberação foi muito rápida muito mais do que a gente tá vendo aqui no estudo de liberação então talvez esse revestimento que você tá propondo eu não sei se ele aconteceu ou se ele aconteceu de forma eficiente ou se realmente o timol não formou complexo com a ciclodestrina e tá dificultando a volatilização do timol e não a liberação mas a volatilização tá eu acho que no mais é isso eu tenho algumas considerações aqui na parte da premiação né que você falou do acúmulo no folículo que aumentou o acúmulo eu acho que você tem que ponderar algumas coisas que algumas coisas são boas para o seu trabalho outras coisas nem tanto então fazer algumas ponderações aqui mas eu marquei no texto sabe para você ponderar para você pensar se é isso mesmo que você quer dizer concordo né em trabalhar um pouquinho a discussão a conclusão aqui para tornar o trabalho né mais atrativo mas é um trabalho muito muito enxuto muito fácil de ler muito bem escrito é eu acho que agora é lapidar dar algumas coisas para defesa mas principalmente pensar no sistema para que você consiga almejar a publicação aí de uma forma mais efetiva e de uma forma mais coerente né então faltam alguns detalhezinhos da formulação que são vocês esclarecidos tá bom mas vocês estão de parabéns o trabalho está muito bem escrito muito bem apresentado né você conseguiu aprender as técnicas aí do mestrado sabe fazer um sistema sabe usar o HPLC montar uma célula de Franz analisar os resultados isso é de grande valia para o mestrado viu você está de parabéns Amanda obrigado Stefania pelo trabalho tá bom obrigada obrigada Stefania bom então agora a gente vai para para a sala de deliberação e Oi, Amanda Oi, Thaís Bom, depois de muita discussão Você está aprovada, viu? Parabéns Obrigada Ai, Jesus, felicidade Muito obrigada, gente Parabéns, Amanda Sucesso aí na sua carreira Obrigada Por que você não vai continuar? Então, eu quero muito continuar Mas é porque agora eu preciso de férias Mas eu quero muito continuar Na pesquisa, no doutorado Foi a minha primeira opção Assim que eu saio da faculdade Continuar na pesquisa acadêmica E eu gostei muito dessa área Então eu quero continuar assim Mas agora eu preciso de férias Vou descansar um pouquinho Depois eu volto Então, parabéns, viu, Amanda? Obrigada mais uma vez, Josimar Obrigada, Stefani Obrigada, gente Parabéns, hein Parabéns pelo grupo, viu? Foi um prazer estar aqui Obrigada Stefani, Thaís Vou chamá-las para as minhas bancas Ai, vou chamá-las no Zimar também Tchau, gente Um abraço Tchau, gente Muito obrigada Tchau Tchau, Amanda Parabéns Tchau Tchau, tchau